Olá, boa tarde! A correria em busca do peixe procurou em cidades que dão dicas para comprar produto de qualidade e com preço justo. Para facilitar a vida do consumidor, cidades realizam as feiras do peixe, com horários e locais diferenciados. No combate às diversas formas de violência nas escolas, Prefeitura da Capital cria grupo de trabalho. Uma pesquisa da Serasa apontou que cada vez mais tem aumentado a participação feminina na gestão das finanças familiares. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no nosso SC Acontece. Olá, olha, a Sexta-feira Santa se aproxima e vem também, então, a corrida pela compra do pescado. E a gente foi em busca de dicas para te ajudar a comprar o melhor peixe com o melhor preço. Veja na reportagem. A preparação para comemorar a Páscoa começou oficialmente. E para garantir uma mesa farta para receber a família, a busca pelo prato principal movimentou as peixarias mais famosas da capital. Dentro do mercado público municipal, um formigueiro de gente à procura do pescado para Sexta-feira Santa. Já comprei ontem e estou comprando hoje de novo. Então a gente está procurando um peixinho fresco para fazer amanhã, né? A Prefeitura de Florianópolis, junto ao Procon, divulgou uma pesquisa sobre os valores dos pescados. Foram comparados os preços de itens em estabelecimentos diferentes. Das apurações de preços feitas pelo Procon, as diferenças mais acentuadas ficaram no bacalhau-lombo, com mais de 186% vendido de R$ 68 a R$ 195. A Lula, com variação superior a 57%, sendo comercializada de R$ 38 a R$ 60. E o camarão com casca, que teve mais de 52% de diferença nos valores, encontrados nas peixarias de R$ 35 a R$ 55 o quilo. Segundo a Procuradoria de Defesa do Consumidor, a diversidade de espécie dos produtos condiz também com a variação dos preços. Por isso, a dica é para que o consumidor avalie o valor que melhor se encaixe no orçamento. Com a pesquisa, com essa... gastar um pouquinho a sola do sapato, ele consegue, com o mesmo orçamento, levar muito mais produtos para casa, tanto o chocolate como também o pescado. A princípio não existe nenhuma irregularidade, porque os produtos, pela discrepância, né? Vou colocar o camarão com casca, se dá muito pelo tamanho do produto, do pescado, dos frutos do mar. Então, com isso, essa discrepância é normal. Outro fator indicado para a conferência na hora da compra é analisar a qualidade do pescado para fazer uma boa escolha. Deve estar firme, com uma consistência elástica, de acordo com a cor desse pescado, que pode ser desde branco, amarelo, salmonado. Se você for comprar um pescado que já esteja inspecionado, é importante observar se esse peixe está embalado e com carimbo, bucelo de inspeção. Pois é, e essa tradição de inserir, então, os pescados e frutos do mar na alimentação na Sexta-feira Santa, movimenta a venda de peixes em todo o estado. William Tenório traz algumas dicas de onde encontrar as feiras de peixes por Santa Catarina. Boa tarde, William. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Aqui no Mercado Público de Joinville, a Feira do Peixe Vivo começou cedo, desde as 8 horas da manhã. Os moradores da cidade podem comprar o pescado fresquinho até as 6 horas da tarde de hoje e amanhã, feriado. A feira também ocorre das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, com várias opções e preços muito acessíveis para manter a tradição da Sexta-feira Santa. E lá no oeste, em Chapecó, a tradicional feira do peixe também está aberta das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, em 18 pontos espalhados pela cidade. Amanhã, a sexta-feira, pode haver alteração nos horários de locais por conta da disponibilidade de pescados e de frutos do mar. Em Concórdia, também está acontecendo a Feira do Peixe Vivo lá no Parque de Exposições. Hoje, a venda do pescado vai até as 5 horas da tarde e os peixes variam entre 15 e 20 reais o quilo. Em Itajaí, os mercados do peixe estão funcionando com horários estendidos e com muitas promoções. O mercado do peixe do centro atende hoje até as 19 horas e amanhã as bancas funcionarão até as 14 horas. No mercado do peixe do São Vicente, os estabelecimentos ficarão abertos hoje até as 9 horas da noite e amanhã, das 7 da manhã até as 3 horas da tarde. Vale a pena garantir o seu pescado? Eu vou aproveitar, já vou garantir o meu aqui para o almoço de amanhã. E você, Grazi, já comprou o seu? Olha só, eu ainda não comprei, vou sair do jornal e daqui a pouquinho eu vou passar numa peixaria, viu? Intervalo rapidinho, na volta a gente fala sobre a importância da mulher no sustento da família. Já, já, não saia daí. O assunto agora é o orçamento doméstico. Uma pesquisa da Serasa apontou que cada vez mais tem aumentado a participação feminina na gestão das finanças familiares. Fora do regime CLT em tempo integral, que hoje tem quase metade das mulheres no mercado de trabalho, a Jussandra apostou no microempreendedorismo para tentar faturar mais, fazer os próprios horários e cuidar do filho. Mais ou menos quatro anos que eu estou separada, então a gente teve que se reorganizar, né? Então, a partir daí eu tive que colocar a mão na massa aqui das finanças, ver o que a gente pode gastar, o que não pode. Hoje, com 15 anos, o Henrique já é mais independente e se orgulha do papel fundamental da mãe. Ela está sempre trabalhando, sempre trazendo as coisas para casa, ela está sempre na luta, né? Entre as várias funções exercidas, além do trabalho dentro e fora do lar, uma recente pesquisa sobre a relevância das mulheres nas finanças apontou que o público feminino lidera o pagamento das contas básicas. E mais, no Brasil, a cada nove mulheres, três são as principais responsáveis pela renda da casa. Se há pendências, as mulheres também são maioria na busca por deixar as contas em dia. O estudo também revelou que elas responderam por mais da metade do total de quitações de dívidas no início deste ano, na plataforma Serasa Limpa Nome. As mulheres, elas já representam 55% do gênero ali que paga essas dívidas. Ou seja, além delas assumirem esses compromissos financeiros, elas também estão preocupadas em honrar com esses compromissos. As mulheres são consideradas mais disciplinadas e, consequentemente, menos inadimplentes. Eu sou a provedora do lar, eu sou divorciada, tenho uma filha, né? E eu que sustento, faço a manutenção da casa, nós duas, dos estudos e da alimentação, lazer. No meu caso, é como eu lhe disse, não tem isso não. No meu caso, somos os dois, né? Que eu acho que ele até mais do que ele. Cada dia que passa, parece que está aumentando a quantidade, né? A mulherada está tomando a frente e administrando, cuidando e provendo. É verdade, muito bem. E olha, o início do ano letivo reacendeu um alerta importante. O combate à violência nas escolas. A Secretaria de Educação de Florianópolis criou um grupo de trabalho para combater o bullying e o cyberbullying na rede municipal. A crescente onda de violência nas escolas levou à criação de uma equipe de combate ao bullying e cyberbullying em Florianópolis. Representantes de diferentes órgãos públicos se reuniram para discutir e elaborar uma política municipal de enfrentamento a essas violências. Esse grupo de trabalho nós chamamos Ministério Público, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Polícia Civil, os nossos núcleos de atendimento às crianças aqui da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Tutelar, todos os outros conselhos, como o Conselho Municipal de Educação, para que junto articulemos uma política municipal de combate ao bullying e ao cyberbullying. O grupo de trabalho vai guiar a atuação da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. A equipe deve trabalhar na formação dos funcionários da rede pública e orientar as famílias para identificação de possíveis vítimas e agressores. Muito bem, época da Páscoa, né? Isso remete a gente a doces e guloseimas, não é mesmo? E um lugar onde a gente encontra tudo isso é na confeitaria. Então, para quem gosta disso tudo, tem uma novidade em Florianópolis. A confeitaria Aquitutes abriu uma nova unidade em uma das principais vias gastronômicas da capital, no Santa Mônica. Se delicie com essa reportagem. O espaço é um verdadeiro convite para os amantes da boa gastronomia. São doces, salgados, bolos, tudo preparado com muito carinho para o público. Desde doce, torta, encomenda para a festa, casamento, aniversário. Nós, com a vinda para cá, demos uma mexida no cardápio. Então, nós estamos trabalhando também com o brunch, que vai ser no período da manhã, das 8 às 11h30, de terça a domingo. Então, a gente vai estar com o horário nessa unidade diferenciado também, que vai ser segunda, das 13h às 20h. E de terça a domingo, das 8h às 20h. Com cardápio, muitos sanduíches, sopa, tudo que você procura, você vai encontrar. Localizada na Via Gastronômica, no coração do Santa Mônica, a nova loja é um convite para quem gosta de comer bem. A nova unidade é o espaço ideal para comemorações em família ou aquele happy hour com os amigos. E nessa unidade, nós vamos conseguir fazer reserva dia de semana, porque nós temos um espaço no mezanino, que ficou incrível, que cabe 22 pessoas. Então, esse é o espaço que vai poder ser reservado. Todo cardápio é de dar água na boca. E como ninguém é de ferro, agora eu vou ter que sair da dieta e vou saborear este delicioso bombom de morango com pistache. Hum, deve ser gostoso, hein? O S. Acontece de hoje fica por aqui, amanhã ao meio de 45, estaremos de volta. Até lá! Tchau, tchau!